Exatamente, 300 anos, uma história e tanto. Agora, o Cris tá me soprando aqui no ponto, gente, que o Paulo Miller tá chamando a gente, mas eu não sei onde é que ele tá, não. Paulo Miller, conta pra gente! Eee! Olha onde que eu tô, Lucas, no meio de uma galerinha muito especial aqui em Florianópolis e uma galerinha que tá comemorando aqui 58 anos da instituição da APAI aqui em Florianópolis, a APAI, que ela começou lá em 1964, viu? Ela tem uma história muito bacana aqui e o pessoal tá reunido aqui, ó, pra cantar parabéns pra essa instituição que atende mais de 500 alunos, mais de 500 pessoas especiais. Tá aqui comigo o Ricardo, presidente da instituição, até porque a gente tá na semana, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e teve uma programação bem especial por aqui, né, Ricardo? Bom dia! Bom dia! Muito obrigado pela oportunidade de mostrar a nossa APAI, nossos 58 anos aqui, de bastante vivência, bastante luta, de bastante aprendizado pra essa galera que merece todo o atendimento especial que a gente faz aqui. A APAI que tem uma história muito bacana aqui, viu, Lucas? Eu até tava conversando com o Ricardo antes, porque a APAI de Florianópolis, ela foi pioneira quando ela lançou, né, ela idealizou o maior evento filantrópico de Santa Catarina, que é a Feira da Esperança, que é uma feira muito importante, que ela junta recursos pra manter todo esse trabalho que é feito aqui na instituição, né? Exatamente! A Feira da Esperança é um marco que fazia a APAI ter todo o investimento pra fazer as melhorias, né? Depois de uns anos pra trás, houve um decreto dizendo que em ano eleitoral não poderia receber a mercadoria da Receita Federal. Então, este ano a gente não vai ter a Feira da Esperança, mas no ano que vem, com certeza, a gente vai fazer uma grande feira pra ajudar a manter a entidade com seus investimentos. Por isso que é muito importante também, que as pessoas que estão em casa entendam, né, que a APAI, ela faz um trabalho muito bacana, não só aqui em Florianópolis, mas especialmente aqui, a gente tá falando da nossa APAI de Florianópolis, que tá de aniversário hoje, que foi justamente lançada lá em 26 de agosto de 64, então, ou seja, 58 anos atrás, e claro que precisa de recursos pra poder manter essas atividades, pra poder atender toda essa galerinha que tá hoje aqui também, com as atividades que são feitas de graça, né, Ricardo? Exatamente, todas as nossas atividades são feitas gratuitas, né, transporte, alimentação, terapia ocupacional, fisioterapia, neurologia, assistência social, psicologia, então, tudo é feito aqui dentro com eles, pra eles terem o desenvolvimento e também fazer essas pessoas se capacitarem pra ter uma autonomia pra seu dia a dia dentro de casa também, junto com a sociedade. Claro que pra todo esse atendimento ser realizado, precisa de profissionais, né, eu quero que o Viano mostre pra gente as professoras, o pessoal que trabalha aqui, junto com eles, vamos dar uma salva de palmas pras professoras também, porque é esse pessoal que faz a APAI também, que faz esse atendimento e que ajuda muito as famílias, né, então são 58 anos, eles fizeram até, Lucas, essa ponte aqui, ó, essa ponte aqui, ela foi toda feita de papelão, viu, olha o trabalho que foi feito pelo pessoal da terceira idade aqui, pelo pessoal especial da terceira idade. Então, vamos começar, vamos cantar parabéns, então, porque a instituição merece, tá todo mundo aqui reunido pra comemorar, é um dia de comemoração, é um dia de festa aqui em Florianópolis. Vamos lá, galerinha, vamos cantar parabéns pra APAI? Vamos lá? Tá aí, Lucas, dias especial aqui na APAI, 58 anos, um trabalho sensacional realizado aí por várias mãos pra gente poder atender esse pessoal que é muito mais do que especial, viu, é um pessoal que dá exemplo de superação, de dedicação e, como eu sempre falo, né, talvez a gente tenha muito mais que aprender do que ensinar pra essa galerinha.